A GNA, a Gás Natural Açú, é uma empresa que tem o foco no desenvolvimento de infraestrutura básica, geração termoelétrica. Nós já construímos uma usina termoelétrica, que é a segunda maior do país, baseada no gás natural, e estamos construindo a segunda, que vai ser a maior do Brasil, juntas formarão o maior complexo termoelétrico da América Latina. Muito bem, essa usina tem a capacidade para fornecer energia sustentável e limpa a partir do gás natural para equivaler às energias renováveis. E a gente tem um foco muito grande no desenvolvimento da região. Nós estamos localizados no norte do Rio de Janeiro, no Porto do Açú, e aquela região carece muito de desenvolvimento. A GNA tem um papel muito importante no desenvolvimento da região e dos profissionais. Nós já empregamos mais de 20 mil profissionais diretos e indiretamente, e agora na GNA2 estamos empregando mais 10 mil colaboradores. No total de 30 mil colaboradores, diretos e indiretos, empresas localizadas na região e de âmbito nacional, e certamente isso vai colaborar muito para o desenvolvimento daquela micro região. O GNA2 tem um foco em desenvolvimento realmente de projetos como um hub de gás. Nós não temos um foco para 2024 de novos projetos, porque esse projeto já vai ser o maior do Brasil. Nós temos sim foco para o futuro, entre gasodutos, terminais onshore de regasificação ou liquefação, e desenvolvimento de outras termoelétricas. A GNA2 apresa muito pelos aspectos da SG. Ela tem certamente um foco muito grande no meio ambiente. Nós temos diversos projetos já desenvolvidos, como ajuda à agricultura local. Nós temos um projeto de sustentabilidade, onde nós estamos implementando telhados de energia solar para que seja cultivado algum tipo de agricultura na parte inferior, e assim alimentar as residências dos moradores próximos. E entre outros, nós participamos de diversos, dezenas de projetos voltados para o meio ambiente. Da mesma forma, saúde e segurança, governança, tem um foco muito grande. A empresa tem como ética a missão e um valor muito importante para o desenvolvimento dos novos negócios. Paralelamente ao desenvolvimento da GNA2, nós temos projetos de compensação ambiental e social. Então, no projeto de compensação ambiental, nós temos plantas de energia eólica e solar, que vão nos ajudar muito e ajudar a região também. Essas plantas de energia solar também são naquela região, em torno do Porto do Açú, onde tem uma série de comunidades necessitadas, e assim a gente vai ajudar tanto a comunidade como o meio ambiente. É um parque pequeno, solar e eólico.